Então, como é que a gente faz para trazer isso para o computador? Como é que a gente faz uma máquina entender o que é que é viés e o que é que é justiça? Bom, uma máquina, ela entende números, né? Entende zeros e uns e, enfim. Então, o jeito que a gente conseguiu foi quantificar a justiça de alguma maneira. O jeito que a gente conseguiu quantificar foi utilizando probabilidades ou métricas da matriz de confusão. A probabilidade, a probabilidade, né? Todo mundo já sabe o que é. A matriz de confusão, algumas pessoas não entendem muito bem, eu vou explicar, certo? No machine learning, que é a técnica que a gente usa para fazer a máquina predizer alguma coisa, a gente classifica se um modelo é bom utilizando essa matriz de confusão. A gente tem aqui a classe favorável, que é um, e a classe não favorável, que é zero. E aí a gente bate o que é que é real, o que é que o modelo entendeu, e o que é que é o que o modelo predisse, né? Se ele predisse um e, na verdade, era realmente um, então o meu modelo está predizando bem. Se ele predisse zero e a classe era um, então o meu modelo predisse errado. E aí a gente vai calculando esses valores e, com isso, a gente tem aqui todas essas métricas que a gente verifica, né? A gente quer verificar se um modelo está acertando mais os falsos positivos ou os falsos negativos. Então, a gente utiliza, não, quer dizer, a gente quer ver se o modelo está acertando mais os verdadeiros positivos. Então, a gente utiliza a precisão ou recall. Enfim, e aí para cada coisa que a gente está querendo otimizar no nosso modelo, a gente utiliza essas métricas, certo? E aí a maneira como as pessoas que estavam tentando quantificar fairness, né, justiça, para o computador conseguiram quantificar justiça, foi pegando essas métricas. Então, existem várias definições de justiça, sendo que nenhuma delas é um consenso, certo? Alguns dizem que a definição de justiça é quando você não utiliza o atributo sensível para treinar o modelo. Mas isso não realmente é uma justiça, porque tem atributos ali que são correlacionados com outros. Por exemplo, o atributo, mesmo que você remova o atributo raça do seu dataset, em alguns lugares, o bairro, se você incluir o atributo bairro, ele vai ser muito correlacionado com raça. Então, mesmo você removendo raça e você deixando o bairro, o bairro vai indicar ali um atributo que não era para ser utilizado no treinamento, certo? E outros utilizam mais essas outras métricas, né, eles dizem que se o modelo ele precisar de bons verdadeiros positivos e bons verdadeiros negativos, tanto para a classe privilegiada e para a não privilegiada, então o seu modelo vai ser bom. Enfim, eu não vou passar muito por essa parte, explicar minuciosamente de onde é que vem cada uma dessas definições. Eu coloquei mesmo para a gente entender o que é que o modelo ele está classificando como justo e não justo. Para todo mundo entender aqui que é com base em cálculos, cálculos já estudados e comprovados, enfim. Aí, eu coloquei aqui três definições de justiças, que tem mais, só que eu coloquei essas três por conta de que vão ser as três que a gente vai utilizar no nosso workshop. Certinho? Alguma dúvida? Beleza. E aí, como a gente conseguiu definir e quantificar a justiça de uma maneira, então vamos ver como é que a gente consegue avaliar a justiça, certo? Como eu falei, para a gente verificar a performance de um modelo, a gente tem todas essas métricas. E se todas essas métricas derem valores muito bons, elas dão um valor de zero a um, em que um é perfeito e zero é muito ruim. Se ela der zero oito, zero nove, então o nosso modelo está bom, ele não está ruim, certo? A gente também vai ter métrica de justiça, que são retiradas daquelas avaliações de justiça, daquelas quantificações de justiça que eu falei antes. Primeiro, a gente tem a relação de impacto desigual, em inglês, disparate impact, diferença de paridade estatística, diferença de média de probabilidade, diferença de igualdade de oportunidade. E como tem várias de performance, também vão ter várias de justiça. Aqui eu coloquei só as quatro mais famosas, as mais intuitivas também, e vamos tentar entender um pouco o que elas significam, certo? Bom, a relação de impacto desigual, se vocês forem procurar, material sobre isso só vai existir em inglês, por isso que a gente colocou em inglês, certo? Mas eu vou falar aqui em português mesmo. Mas a relação de impacto desigual, ela é uma métrica que vai de zero a dois, sendo que um valor bom seria de zero oitenta a um ponto vinte e cinco. Então, se o seu modelo está com valor menos que um, mais ainda assim, maior do que oitenta, então o seu modelo está justo o suficiente. Ele não está completamente justo, né? Ele não é com um certinho, mas ele vai estar justo o suficiente, o que é melhor do que não justo de jeito nenhum, certo? A mesma coisa vale para essa outra, né? A diferença de média de probabilidade. Um valor entre menos zero um e zero um é um valor bom. E essa também, e essa também, certo? Passando por cima do que cada um significa, essa vai ver a probabilidade das classes não privilegiadas terem um resultado positivo e dividir pela probabilidade das classes privilegiadas terem um resultado positivo, certo? O que isso significa? Por exemplo, se uma empresa, ela aprovou oitenta por cento de mulheres e cem por cento dos homens que se matricularam, né, para o processo seletivo, então a sua relação de impacto desigual ali vai ser zero ponto oito, né? Porque é oitenta sobre cem. Então, zero ponto oito. Aí, enfim, se tiverem mais dúvidas sobre isso, vão pesquisar, ou então me pinga, a gente conversa direitinho. Só para o propósito de passar um pouco mais rápido, né, não complicar muito, eu vou passar esse slide. Certo. Aí também vale explicar, né, que um valor é menor do que um... Que, dependendo do valor, né, dependendo do threshold lá que a gente colocar, o viés vai existir para uma determinada classe. Por exemplo, naquela métrica aqui que eu falei, né, se o valor for 0.8, indica um viés em cima da classe não privilegiada. Mas se o valor for maior do que um, indica um viés para a classe não privilegiada. Foi isso que eu falei? Enfim. O que eu quis dizer aqui é que um valor menor do que um é o maior benefício para o grupo privilegiado, e um valor maior do que um é o maior benefício para o grupo não privilegiado. Isso vai ser igual para as outras também. O valor menor do que zero é o maior benefício para o grupo privilegiado, e um valor maior do que zero é o benefício para o grupo não privilegiado. Certo? O que a gente quer? A gente não quer deixar o grupo não privilegiado muito mais privilegiado. Não. A gente quer deixar bem justo. Certo? Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti